Ok, voltamos aqui, né? Tivemos um imprevistozinho, mas já estamos de volta. Então vamos lá pessoal. Ah. Minha alegiência é você! E aí, é isso o lugar? É perfeito! Você e Alain agora tem um oficial farmagenio. Eu vou estar em contato. Eu vou estar em contato. Até a próxima. Próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.